E meu irmão, minha irmã, isso que é a tristeza do mundo. O mundo não experiencia esse Deus de... O que é isso? O que é que está escrito aí? De toda a graça. Se é toda a graça, inclui todos os sentidos da graça, inclui a graça o tempo inteiro. De Deus eu só posso esperar a graça. De Deus eu só posso esperar a coisa boa. De Deus jamais virá o mal. E o texto vai dizer isso daqui a pouquinho explicitamente. Além de dizer que esse Deus é de toda a graça, diz também da vocação de cada um de nós. E vocês observem bem, principalmente vocês que estão aqui desde a sexta-feira, juntem todas as pregações de todos que pregaram, e eu diria até de todas as canções que foram cantadas nesse rincão. E observem se aqui não está o resumo de tudo aquilo que está sendo falado. Qual é a sua vocação, segundo o texto? A segunda entre vírgulas desse versículo 10? O Deus de toda a graça fez o quê? Vos chamou, através de quem? De Cristo. É Jesus que disse hoje para mim e para você, desce depressa. Através de Cristo, em Cristo, por Cristo, ele chamou a mim e a você para quê? O que está escrito aí que é o nosso chamado? Ele nos chamou para quê? Para a sua... E veja que essa palavra o Padre Jonas usou agora há pouco aqui, ao falar em eterna.